Então, durante o patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora das Graças, minha equipe é a viatura 35201, Copom jogou, radiou pra gente uma ocorrência de indivíduos na prática de queima de fio no interior da mata. Tocamos aqui pra rua Itapetininga, onde abordamos cinco indivíduos praticando o delito de queima de fio, de procedência ilícita, no qual fizemos contato com o Copom e acionamos o pessoal representante da empresa, o qual reconheceu como equipamento deles, de materiais deles, da Vivo. Conforme foi denunciado pela população do bairro, com confiança na Polícia Militar, informando as situações de, desde oito dias atrás, estão queimando o fio aqui. Então, a denúncia anônima foi importantíssima para localizar esses indivíduos aí na prática desse delito. O material que foi localizado com os indivíduos, você tá aqui ou não? Tô. Esse material aqui foi localizado com os indivíduos, já estão cortados, né? E o que eles fazem? Eles pegam esse material, tiram o fio e colocam na fogueira pra derreter o cobre. Uma grande quantidade de fio já, pronto. E mais, o que eles iam cortar mais ainda, né? São esses aqui, né? Sendo que no carro deles também, na Fiorina, foi localizado mais quantidade de fios cortados ainda. Que é estimado aí mais de 300 quilos? Mais ou menos uns 400 quilos. 400 quilos. 400 quilos. Na região de mata, né? Pode ver aqui, ó. E o pessoal da comunidade, com confiança com a Polícia Militar, acionou a ordem de denúncia à equipe, no qual localizou certa quantidade de fio aí, ponto de listo. É uma certa quantidade de fio, ponto de listo, né? E a comunidade agradece a gente, que tendo a situação de a Polícia Militar, você pode confiar. Tira uma do saco, aí eu já abro os conectores aqui no chão. Tem uma beca aí. Isso. Isso aqui, então, foi recente. Foi. Isso é material furtado da empresa. Mostrou. Isso. Tá pra aqui, eu vou pôr aqui, vou abrir o chão da telefônica, e aí eu vou abrir o conector, pode ser. Isso aí fica mais fácil, mas você vai pôr na mão. Na caixa beca aí. É. Fazia tempo que eles estavam fazendo isso aí? Então, eles estão subtraindo, mas tá direto, né? A região. Não para, né? Não só Itacoa, outras cidades também. É, Itacoa, Ferraz, né? Então, né? É a cidade da região. Teve um furto recente ali no... Do... Do... Como chama lá? O... Esse aqui é... Ferraz, Alfonso Alvás. Ferraz, Alfonso Alvás. Aí, aqui tem aproximadamente quantos quilos? Nesse aqui, ele tem 100 metros. Eu vou fazer a multiplicação ainda. A gente fala certinho se terminar. Aham. Tem que falar, tem que pegar a rola lá e... Tá bom. Material aprendido aqui no conho. Positivo. Tem mais componentes de... Telefone maker, porque o fígado vai ser relacionado aí. Devido à miudeza aí dos objetos. É. Vai deixar pra... Fazer a... Qualificação aí, a quantidade aí. Vendor IP pra... Ser mais prático. Aí eu passo pro senhor posterior. A quantidade. É. Despreta por tanto, a quantidade de comunicação. O senhor tá falando. É aproximadamente 1 tonelada de fogo e produto de fruto, né? Compreendi. Positivo. Da empresa telefônica. Entendi. QTA, companhia viva aí, telefônica. Aproximadamente 150 mil reais aí a mercadoria. Tá. Não pode, só bata mal, bata mal. QSL agradece o comandante de CIA e o sub-área 2 aí. Quem costuma põe? Esse, cara. Ó, a primeira, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda. Sub-área 2 aí. Sub-área 2 aí.